Eu Não pertenço a ninguém Sou da multidão Sou o astro Livre que rege Seu caminho Oh, pois Devo sair Aqui E levo o que sou Tenho o céu inteiro Para cruzar Vou sumir Até ao fim Até o infinito Conquistar Tantas muralhas Que só me querem prender Eu vou fechar os olhos E correr E correr E correr E correr A Obrigado.